Diego Costa, falando de amor Grande abraço pra minha mamãe Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato, consumados Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu zéu Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato, consumados Os meus casos impossíveis Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu zéu Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Meu advogado é o meu zéu Meu advogado é o meu zéu Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Fiel Caraba ga. Quep, quep, quep Para sempre Fiel Queira Queira Falar